Voltando aqui com o nosso amigo, o Angry Video Game Nerd, tamo aqui em Merdópolis, DocDocPenems. Isso aqui é hitkill, viu? Turbopad, aí ó. Ah, o foda é que eu deixei o meu jogo com o turbo ligado. Eu desligo o turbo e foda-se. Então, mais um aí. A luva, cara. É patético pegar a luva, porque a luva é na fase do helicóptero lá. Você vai ter que pegar a luva obrigatoriamente. Então, foda-se. Então, vamos voltar aqui. Foda-se, ó. Aqui, ó. Merdópolis. E tem um aqui no Nerdguiden 1 aí. É só pegar a porra dos vídeos de dica aí, caralho.